Boa noite, gente. Tudo bem? Graças a Deus comigo está tudo bem. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Gente, eu quero falar um versículo aqui da Bíblia que está em Provérbio 1821, gente, que fala bem assim, ó. Do fruto da sua boca, de cada um se fartará o seu ventre. Do renovo dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, gente, o que eu estou entendendo aqui é que a nossa língua tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Olha só, gente, a morte e a vida estão no poder dos lábios. Então, gente, se a nossa língua, a morte e a língua, a morte e a vida estão no poder da nossa língua, Então, quer dizer que esse pequeno membro da nossa boca, do nosso corpo, tem um poder tremendo, gente. Tanto de amaldiçoar como de abençoar. Você pode profetizar bênção ou você pode profetizar maldição. Você pode profetizar cura ou maldição ou enfermidade. O que você quer fazer da sua língua? Quer mal dizer ou quer bem dizer? Então, este membro da nossa boca tem um poder muito grande, gente. E eu estou aprendendo. Eu prometi para vocês um dia desse. Estava até comentando ali, mostrando alguns livros que eu separei de lado. Que eu quero estar todos os dias fazendo leitura devocional. É claro que a gente fala que é todos os dias, mas acaba deixando passar, porque são tantas coisas durante os dias. Não é fácil. Mas o primeiro livro que eu peguei, que eu falei, eu vou começar por esse, do Don Golzer, é A Poder em Suas Palavras. Gente, que livro abençoado. A Poder em Suas Palavras. Como já li aqui em Provérbio 18, 21, né? A Poder em Suas Palavras. E eu aprendi, gente, através desse autor aqui, Don Golzer, que aprendeu, ele aprendeu, é, buscar bênçãos, em vez de maldição. Ele entendeu que a sua palavra tem poder. Papai, papai não está chegando. Ai, gente, olha aqui. Eu estou gravando vídeo. Tá boa noite, eu estou gravando vídeo. Mas eu quero papai. Tá bom, depois ele chega. Ai, eu peço o telefone seu. Tá. Então, gente, Don Golzer, eu sei que eu posso estar falando errado, né, gente, porque eu não entendo muito de inglês, não, tá? Mas este homem evangelista, nas primeiras mensagens aqui que eu estava lendo, aprendendo sobre a vida dele, o testemunho dele, que há poder em suas palavras, e ele colocou isso em prática. Muitas vezes nós sofremos e perecemos porque nós não sabemos fazer uso da palavra do Senhor, né? Nós não sabemos fazer uso. Então, muitas vezes nós sofremos, nós perecemos por isso. Nós prefere ficar naquela choromingação, reclamando. Ai, tá doendo, ai, tô doente, ai, não sei o quê. Eu oro, oro e Deus não responde. Gente, aquela oraçãozinha tão michuruca, tão sem graça, aquela oraçãozinha tão fraca, tão desanimada, sem fé, parecendo mais uma reza que você repite todos os dias. O que Deus quer é autoridade, é determinação, é coragem, é falar com segurança, é que você fale, você fale e acredite. É, nós temos que acreditar, nós temos que profetizar e acreditar, gente, que Deus faz. Mas o Senhor fala que se nós é, parece que é Marcos, capítulo 10, que eu li, que fala que se a gente tiver fé e profetizar, deixa eu ver, irmãos, aqui, consegui, ó, tava até abertinho já, gente, diz bem assim, ó, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a estes montes, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará, que se fará, gente, eu não tô, é, não tô enxergando direito, né, que se fará. E aquilo que, e aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, se nós falar com fé e não duvidar, acreditar naquilo que nós falar, tudo será feito. Pode ser que você, que a primeira vez você vai profetizar e vai dizer, pode ser que no início não ser, não aconteça, mas se você colocar em prática e todos os dias, em vez de você falar, ah, eu estou doente, ah, está doendo, você vai falar, eu estou curada em nome de Jesus, eu sou curada em nome de Jesus, Jesus é a cura, Ele é a força, eu sei que eu vou ser curada, eu já estou curada e todos os dias você ora e determina no teu coração, põe na tua mente que você está curada, que você está curada, você vai ser curada. Eu falo isso porque eu tenho muita experiência, meus irmãos, eu já tive problemas de coluna, terrivelmente, onde eu sofria com muitas dores intensas, gente, é horrível, a dor de coluna é terrível. E muitas vezes eu orei e pedi pra Deus, e eu vou te falar, que nunca mais eu senti dor de coluna, graças a Deus. Uma dor que eu tinha muito forte também, que era terrível, que eu não suportava, era aquela dor que eles chamam, não sei se é bucite, irmãos, mas é uma dor que você sente um peso terrível aqui nos seus ombros, que parece que você está carregando toneladas de peso, aquela dor cansada em cima dos ombros, que, meu Deus do céu, que terrível essa dor, conheço muita gente que tem essa dor, gente, é terrível. Graças a Deus, de tanto eu orar e pedir também, fui curada dessa dor. Gente, fui curada de depressão, gente, que eu sofria com muita depressão, muita tristeza na alma, e chorava, e clamava, e todos os dias eu falava com Deus, e minha alma gritava forte todos os dias. Deus me curou também, irmãos, Deus me curou também da depressão. E eu senti a minha cura, porque Deus enviou um anjo através de uma visão, de um sonho, a qual ele trouxe em suas mãos, cheio de comprimidos, de remédios, entregou pra mim, falando que aquele remédio era pra me curar, louvado seja Deus. E eu não fui curada imediatamente, mas todas as vezes eu lembrava da visão, e eu falava, eu sou curada, eu já sou curada em nome de Jesus, sou curada em nome de Jesus, tomei posse, eu sou curada, porque eu acreditei, eu estava recebendo e eu acreditei naquilo. Fui curada, louvado seja Deus. Eu tinha dores no pé da minha barriga, assim, próximo da região de uma cicatriz de cirurgia, muitas bolinhas, assim, que as vezes elas ficavam doloridas, envermelhavam, ficava muito, doía muito, e as vezes eu sentia, muitas vezes eu sentia até febre. O Senhor me curou desses nódulos também, no pé da barriga, né, gente? Eu também fui curada, graças a Deus. E aqui, neste livro de Dom Gozart, A Poder em Suas Palavras, ele fala um testemunho lindo, irmãos, maravilhoso, aonde ele diz, nesse testemunho, que a esposa dele, né, estava grávida e foi ganhar neném, e chegando lá no hospital, quando ele, o médico descobre que essa criança tem uma má formação, devido ao acúmulo de... de fósforo? Não, acúmulo de... ai, gente, eu esqueci agora, tá? Eu esqueci agora, vou tentar lembrar, tá? Pra me falar pra vocês. Vou dar até um pauso aqui pra me descobrir. Tá, gente, eu tentei buscar aqui e eu lembrei. São deficiências de cálcio, gente, muito acúmulo de cálcio. E essa deficiência de cálcio, gente, que tinha nela, na mãe, causou enfermidades nos ossos, má formação nos ossos desse bebê. Esse bebê nasceu com os ossos amolecidos, deformados, tanto nos braços, como também nas pernas. O doutor desenganou, falou que não teria jeito, porque outras pessoas já foram... já passou por aquela situação. Então, essa criança, ele ficou internado por vários meses no hospital, com engessado nos braços e nas perninhas também. E a mãe também não estava bem de saúde, porque esse problema que deu na mãe, que causou essa má formação na criança, também já estava agravando a saúde da mãe, a qual ela começou a ter uma febre crônica que não curava, que não sarava. Então, gente, o que aconteceu? A mãe foi embora pra casa, mas com essa enfermidade, e a filhinha ficou internada no hospital. O pai era evangelista, irmãos, teve que deixar a obra pra começar a cuidar da família, que seria a esposa e três filhos pequenos. E todos os dias ele ia no hospital, todos os dias ele não ia no hospital pra ver a filhinha e pra orar naquela criancinha. E ele orava, todos os dias, com fé, ele ia a palavra e ele profetizava. Um certo dia descobriu que o pezinho já estava crescendo, quando tirou o gesso, a criança já estava perfeita. Então, há poder em suas palavras. Por isso que ele é um autor que escreveu essa história, que é verídica, que há poder em suas palavras, porque ele descobriu isso e a Bíblia nos ensina sobre isso. Então, a criança foi pra casa, mas a mãe estava muito mal. A mãe estava acamada, não levantava. Ela não conseguia levantar, estava doente, amarela, pálida, e aquela febre não passava. Diz que era uma febre reumática, terrível, sentia muitas dores. Então, ele disse que por pouco, por muito pouco, a Jane, que é a filhinha que estava internada, a recém-nascida, perderia a mãe e ficaria um pai com três bebês. Uma criança de três, uma de dois e um recém-nascido. Não é fácil, né, gente? Agora, o pai desempregado, hipotecando todos os móveis da casa, pra sobrevivência, e a mãe naquela situação. Mas ele não desistiu, gente. Quanto mais a luta estava grande, quanto mais ele estava sofrendo, mas ele orava, ele buscava. E um certo dia, ele lendo a palavra do Senhor, ele leu uma palavra que diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Também, irmãos, um versículo no Salmos. Deixa eu ver aqui. Então, esta palavra aqui, irmãos, pra cumprir o que eu estou dizendo, no Salmo 28, aqui no verso 8, diz, Ele lendo um versículo da Bíblia, ele disse, Você escutou, querida? Você escutou o que está escrito nesse Salmo? Ela, meio perdida, sim, ele entendeu porque as dores, o sofrimento, não deixaria ela fixar, fitar os seus olhos, abrir o seu ouvido, diante da situação que ela estava vivendo. Então, ele, com convicção, com muita fé, com muita certeza, disse, Você está ouvindo, querida, o que está dizendo? O Senhor é a sua força. O Senhor é a minha força. Você está ouvindo, querida? O Senhor é a sua força. Então, ela olhou, fitou os olhos nele e disse, O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. Então, o Senhor é a minha força. Então, Ele vai me dar força. E eu vou levantar desta cama. Eu vou fixar o meu pé no chão. E ela continuava, o Senhor é a minha força. E Ele, com muita autoridade, abraçava ela e dizia, O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força. Então, ela colocou o primeiro pé no chão e falou, O Senhor é a minha força. E ela tentou, colocou o outro pé no chão e disse, O Senhor é a minha força. E ela tentou, fitar, firmar os dois pés no chão, O Senhor é a minha força. E quando ela disse assim, ela saiu andando, devagarzinho e recebendo força do Senhor. Redovando as suas forças e falando em alta voz, O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. E com esta palavra, com esta palavra de bênção, Com esta profecias falada da sua boca, O Senhor é a minha força. Ela levantou. Aqueles pés que estavam inchados, Aquelas pernas inchadas, No momento que ela colocou os pés no chão e começou a andar, Ela recebeu força. E quando olhou para as suas pernas, Suas pernas já não estavam mais inchadas. Então, eu quero dizer para você, Que o Senhor é a sua força. O Senhor é a minha força. Ele é o Salvador da nossa vida. É Ele que nos cura. É Ele que nos liberta. E é Ele que nos dá autoridade. É Ele que nos dá graça. Aleluias. O Senhor é a nossa força. Então, creia que o Senhor é a sua força. E recebe força da parte do Senhor. Receba a cura. Receba a libertação. E profetiza. Usa esta boquinha linda, maravilhosa que você tem. E profetiza um bênçãos em sua vida. É o que eu falo para você. Essa experiência que eu tenho para você. Este livro, eu ainda não li ele completamente. Eu só li algumas, cinco folhinhas mais ou menos. São os primeiros capítulos, gente. O poder da palavra. O poder da palavra está aqui. Está aqui, gente. Na Bíblia Sagrada. O poder da palavra. Esta aqui é mais uma experiência. É mais uma experiência de Dom Gózete. Entendeu, gente? Uma experiência dele. E esta experiência dele é maravilhosa. Louvado seja Deus. Né, gente? Então, receba a sua bênção. Receba a sua cura. Em nome do Senhor Jesus. Ficam na paz. Que Deus abençoe a todos vocês. Louvado seja Deus. Amém.